Impressiona todos nós, amigos, amigas, que na manhã deste domingo começam ouvindo neste programa a Palavra de Deus. Queremos estar nas mãos do Senhor e por Ele ser guiados. E eis que Ele se apresenta hoje no Evangelho que é proclamado em nossas celebrações como aquele que dialoga com o mestre da lei, como aquele que dialoga com o homem que era doutor da lei, que conhecia as Escrituras. E então Jesus dirige a Nicodemus e fala com ele com paciência, sabendo que se ele conhecia uma coisa, mas desconhecia outra. Como é importante que o mestre seja exatamente aquele que tem condescendência para conosco. O mestre que vem até onde nós estamos, nos toma onde nós nos encontramos para nos conduzir. Ele sabia muito bem que Nicodemus conhecia a letra da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas faltava para ele a iluminação para conhecer agora a plenitude da salvação. Por isso é que o texto sagrado do Evangelho de hoje fala muito em luz. Jesus traz essa luz nova para compreender que agora as pessoas serão guiadas pela luz que é ele. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E esclarece Nicodemus de uma coisa tão simples. Ele diz, ora, você não sabe pelas Escrituras que quando o povo de Israel andava pelo deserto, foi acometido de muitas serpentes que vinham e eram então mordidos por essas serpentes e muitos morriam? E o que Moisés fez? Clamou a Deus. Olha, essa situação o pessoal está morrendo, está se reclamando. E Deus diz, então faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, como uma cruz, bem no alto, um poste, e todo aquele que olhar para ela vai ficar curado. Impressionante. E assim aconteceu. Aí Jesus diz, olha, isso aí era uma figura do que haveria de vir. Isso era uma profecia do que iria acontecer. Aquela serpente de bronze, o bronze, como diz o livro da sabedoria, não é nada do que o metal. Mas o valor é porque ela já era uma figura daquilo que haveria de vir. O que haveria de vir? Jesus, que numa cruz, suspensa entre o céu e a terra, quem olha para ele de fato com fé, quem busca nele a salvação, encontra. Veja, por exemplo, o ladrão. Olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha o centurião romano, que estava ao pé da cruz e que viu toda aquela cena, ele que era o encarregado da execução da pena de morte. Quando Jesus morre como um justo, ele diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E quantos outros que o Evangelho não registra podem ter tido a mesma experiência? Então nós somos convidados agora, caríssimos, a olhar para Jesus. E assim deixar olhar por ele. Porque ele está levantado entre o céu e a terra, como sinal de salvação. Como a serpente foi levantada, conforme o Evangelho de hoje, Jesus é levantado. E agora não é mais o bronze, agora é aquilo que o bronze significava. O próprio Jesus que é levantado como sinal de salvação. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.